Digão, fala galerinha, agora o bicho vai pegar aqui, é eu, Luquinha de Dupla aqui, quando zangado e perverso, que o bicho vai pegar nesse canal agora, é o... 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 É o 10 minutos corrido, beleza? Não, fechou. A outra equipe é vocês dois, o seu perverso. 10 minutos corrido? 10 minutos corrido. Ó, seguinte, para o ímper, para o ímper, vai, 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 zangado, o seu verso, Digão, para o ímper. Quem ganha, pera, 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 pera. Ó, quem ganhar, escolhe a bola, ou quem ganhar, escolhe o campo de lá, que é o gigante, ou o campo de cá, que é o crispinho, beleza? Vai. Ele pediu o ímper. O Digão pediu o ímper. Quero bola. Bola, escolhe o teu campo, zangado. Escolhe o campo também. Não, eu sei que escolhe. É, eu quero qualquer campo. É, eu sei que escolhe, vai logo. De cá, vai, beleza. Bota a bola no meio campo aí, não é como está. Ó, lembrando que quem ganhar vai para o final, hein. Quem ganhar vai para o final, a bola é desse, perverso. A bola é desse, a bola é desse e ganha no parímetro. Tá valendo, galera. Quem ganhar vai para a final aqui. O campo é do Digão e a bola também e o crispinho também. O time do Digão versus o time... Tocou! Perverso. Perverso, saiu com ela dentro do gol! Ô, Crispim! Vai nas pernas. Bate, ô, Crispim. Ô, o cara, como é que o cara perde? Ah, o cara é mó ruim, hein. Vai nas pernas. Vai nas pernas, Crispim. Ô, o time adversário está fazendo farra. Agora, ó, 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 ah, moleque. É a vila, galera. É a vila progresso aqui. Partiu. Partiu. Agora, Digão. Vai, Digão, sozinho. Bate. 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 Defendeu o gigante. Agora, vamos, vamos, perverso. Vamos, perverso. Tocou bonito, passou. Zangaro é mala, hein. Zangaro, Luquinha. Dá um racha bom, hein. Ó, Luquinha corre para todo lado. Vai, Digão. Vai, Digão. Não sai, hein. Não sai, hein. Aí, cuidado com o pé, hein. Cuidado com o pé. Cortou. Vai, bonito. Vai, Digão. Chama, Digão. Partiu o Luquinha sozinho. Tocou, não tocou. Levou para o lado, para o outro. E aí, Luquinha. Joga demais, galera. Vai, Digão. Vai, Digão. Vai, Digão. Vai, Digão. Vai, Digão. Vamos. Sai da miúda. Digão. O campeonato é eletrizante, galera. Quem vai para a final? É hoje. O time do Castor já está na final. O time do Alemão foi eliminado. Tocou. Tua, Digão. Tocou para o Luquinha e recebeu. Olha o Luquinha. Não, não foi nada. Foi nada. Não vi nada. Eu não vi nada. Cortou o Luquinha. Vai bater para fora. Tá vora a bola saindo do Zangado ali. O Zangado vai bater de longe. Cortou. Cortou. Deixa eu ir. Tonte ouro, Digão. Bateu. Gol do Zangado. Tonte ouro. Esse aí giroscopio hoje, Gão. Isso aqui é cena ainda. Não. Para os caras pensar. Enfim, você não é goleiro de mão? Goleiro. Ele sabe nem jogar. Usa a mão. Mas você tem que usar a mão. Ele não sabe jogar, não. Mas você tem que usar a mão. Se ele não tocar a bola, eu não vou catar. Ah, então sai do campo, Crispim, aí. Você vai lá e sai do campo, aí. O goleiro não está ajudando não, Luquinha. Está reclamando com o Digão. O que o Digão tem a ver? A função dele é pegar de mão, aí. Vamos lá. Vai começar o jogo aqui. Pode ir. 2x0. Bota na tela aí. 2x0 para o time do Zangado. Pode ir? 2x0. Está valendo. Está valendo. Digão. Tocou bonito. Passou o sobrão do Zangado. Vai tomar chapéu, Digão. Agora. Tocou para trás. Luquinha roubou. Não roubou nada. O time dos caras está muito forte, galera. Boa, Digão. Só do Digão. Boa, Digão. Roubou, Digão. Roubou. Perdeu. Opa. Falta para cima do Digão. O Zangado meteu o pé. Zangado, eu vou ter que expulsar você, cara. Mais uma dessa. Mais uma eu vou ter que expulsar, Zangado. Pelo amor de Deus, cara. Falta. O que? Falta. O que eu fiz? Falta. Falta. Não, isso é um crime, né? Paulistinha. Paulistinha, Zangado. Vamos bater aqui. Olha, precisa de outro goleiro. Precisa de outro goleiro. Vamos, Digão. Dá para ir, Digão. Vamos lá. Vai bater a falta de 2x0 para o time deles. 2x0. Lá vem, Digão, para cima do Luquinha. Vai tocar. Não vai. Aquecendo de novo ali. Digão já voltou normal. E faltam seis minutos, galera. Será que o time do Luquinha empata? Vai para o ataque, Digão. Vai para o ataque, Digão. Agora, o Luquinha passando sozinho. Digão livre. Passou o Luquinha bonito. Bateu. Tirou, Digão. Vai, perverso. De letra. Errou. Vai, Luquinha. Vai, Luquinha. Vai, Luquinha. Passou de para cima do Zangado. Vai bater. Dribou todo mundo. Não bateu, Luquinha. A hora que teve a chance. Que defesa. Que defesa. É isso aí. Tocou bonito. Perverso. Nossa. Que time é esse? Que time é esse? Vai cruzar. Cruzou. Não cruzou, não. Não vai, não, Digão. Não vai, não. O que você toma. O cara é rápido, Digão. O cara é rápido. Passou. Bonito. Tocou. Perverso. Vai tocar. Vai sozinho. O que ele vai... Nossa. Perverso. Zangado bateu. 2 a 0. Digão se contundiu. Sobrou um Luquinha. Tomilão no peito bonito. Vai dar. Opa. Opa. Sola. Falta. Falta. Sola. Confira comigo no replay. Sola. Perverso. Solou o Luquinha. Falta aqui. Falta direto. Ou para tocar. Pera aí. Pera aí, Luquinha. Pera. Digão. Se tiver machucado, sai. Substituir. Vai ter que entrar alemão. Zangado machucou. O Zangado quebrou e olhei aqui a roda. Tática, Digão. Foi tática do Zangado. Vamos ver. Agora o alemão vai entrar. Vamos entrar, alemão. Para ver se o alemão desse jogo. Digão saiu contundido do jogo. Agora vamos ver o que vai dar, galera. O Digão perdeu ele. Foi sair. 2 a 0. Foi de propósito. Foi de propósito. O Zangado quebrou. Sai fora, rapaz. Foi de propósito. Agora. Valendo. Agora entrou o alemão ali para o time do Luquinha. Porque o Digão foi contundido. Levou para um lado, para o outro. Vamos ver, Luquinha. Para lá, para cá. Jogou. Vamos, garoto. Vamos, garoto. Agora. Olha a falta, hein. Olha a falta. Olha a falta. Fota. Vai, alemão. Sozinho, alemão. Vai, galera. Que que é isso, velho. Que defesa. Tocou para o alemão. O alemão chutou. Chuta, alemão. Chutou. Na trave. Vai, Crispim. Só tua. Vem com ela, Cris. Vem com ela. Tocou no Luquinha. Agora. Deu um chapéu. Deu um chapelaço. Agora tocou, bateu, defendeu, sobrou no zangado, levou. Zangado, Crispim. Cortou. Opa. 3 a 0. 3 a 0 aqui. Aí já não tem como mais do que. Time da na final. Ô, Crispim. Eles já sabem jogar. Ô, vão defender com a mão, aí. Ô, defende com a mão, aí. Quando a gente está no zangado, ainda relaxa. Vamos lá. Agora, para, tio. Vamos ver o que vai dar aqui, galera. Começando mais um tempo. Partiu. Saiu o Luquinha com ela. Não tocou. Driblou um. Driblou o perverso. Tocou. Sobrou um gigante. Gigante vai tocar ali no zangado. Tocou. Chapelou. Tocou a bola. Agora o perverso de longe. Quase ele faz um golaço inesquecível. Gigão machucou. Gigão machucou. Agora tocou ali. Lá vem para o Luquinha. O Luquinha com a bola nos pés. Aqui para o lado e para o outro. Dançou. Bateu. Gigante está defendendo todas ali, galera. Está defendendo todas. Tocou na frente. Perverso. Tocou de calcanhar. Sobrou para o Luquinha. Tirou o gigante de cabeça. Agora. Alemão. Nada. Foi nada. Foi nada. Bola. Só bola. Tocou. Agora o Luquinha vai bater. 3x1. Bola. Bola. Vai, perverso. Rola a bola. Rola a bola, perverso. Agora, zangado. Zangado partiu. 3x1, galera. Ainda tem tempo. Ainda tem chance. Vai tomar de barra perna. Vai tomar, alemão. Opa. A bola é do time ali. Do perverso, hein? Dor perverso. O alemão está bravo ali. Digão teve que sair. Contusão. Zangado quebrou o alemão. O zangado quebrou o Digão. Agora tocou. Zangado sozinho. Bateu para fora. Vai, Crispim. Diliza. Agora saiu no alemão. O que ele vai fazer? Vai cortar? Vai cortar? Vai bater? Cortou? Levou para o fundo? A bola saiu. Continuou. Continuou, Crispim. Agora para o gol. Para fora. Agora dá zangado. Olha o zangado. Vai bater. Vai cruzar. Levou para o fundo. Bateu. Nas duas. Trabalho para o ataque, alemão. Vai para o ataque. Agora. Opa. O Luquinha brigou. O Luquinha não está levantando a cabeça. Agora levantou. Tocou, alemão. Olha o segundo. Olha o segundo. Vendeu o Gigante. Era a chance do empate, galera. Era a chance. 3 a 1 para o time do zangado. Passou perverso. Zangado. Pervéso. Tocou errado. Passou zangado igual foguete. Opa. Chutou. Defendeu o Crispim. Agora o Crispim fez uma defesaça no chute do zangado. Que defesa maravilhosa do Crispim. Tocou. Olha o gol. Olha o meu gato. Tocou no gato. Meu filho o Crispim. Lá foi agora. Comungado. O que é isso? Crispim está demais. Perverso vai dar banque. Ah. O que é isso, garoto? Meu Deus. É, Digão. Você saiu. Mas os craques. O zangado quebrou eu. Os craques são demais. Agora, alemão. Tocou o Luquinha. Pro lado, pro outro. Será que o Luquinha vai fazer mágica? Será? Passou o zangado. Defendeu o zangado. O zangado tocou. Agora, giga. Gigante. O que ele vai fazer? Levantou pro zangado. Levantou. Zangado, fominha. Zangado, fominha. Partiu. Oh. Toca a bola. O zangado não erra nenhum passe. Afinal, ele não toca pra ninguém. É um fominha. Que que é isso? Perverso. Agora, pediu bola. Perverso pediu bola. Agora. Sozinho, perverso. O Luquinha alemão vai fazer de bike. Alemão. Agora, gigante. Vamos ver. Último lance do jogo. Será que os caras faz dois? Será que o time faz quatro pra fora? E acabou. O apis do final. Agora é a grande final, galera. Vamos chamar aqui no próximo vídeo. A grande final. O time do zangado. O time do perverso. Versus. O time vencedor. Que foi no outro jogo. Amanhã é a final, hein? Amanhã é a final, hein? Amanhã é a final, hein? Amanhã é a final.